Olá, salve, salve, edição do Estação Cultura desta quinta-feira, dia 9 de janeiro, dia em que o poeta João Cabral de Melo Neto completaria 100 anos, está entrando no ar e estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. E no programa de hoje, o poeta Ronald Augusto fala sobre o curso Espaço Fechado e Espaço Aberto na Invenção Literária, que inicia no dia 14, terça-feira da semana que vem. Também vamos conversar sobre o seminário de La Chacareira ao Tango, agendado para este sábado. Temos ainda o espetáculo Expedição Monstro, que tem apresentação única no sábado, desde a programação do Porto Verão Alegre. E a música desta quinta-feira fica por conta do Alexandre França, que acaba de lançar o seu primeiro álbum autoral e solo. Bom, começamos o Estação Cultura falando sobre literatura. Na próxima terça-feira, o poeta e ensaísta Ronald Augusto inicia um curso que propõe uma imersão crítica e criativa no que diz respeito ao espaço aberto ou fechado de uma obra. E é com ele que eu converso agora sobre essa iniciativa, que tem duração mínima de quatro encontros. Ronald Augusto, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estação Cultura. Um prazer. Um curso para o pessoal pensar muito sobre a literatura, principalmente sobre esses espaços que o escritor dá ou não dá para a interpretação. É um tema que me interessa bastante, que é a questão da possibilidade do poema, do texto literário ser mais aberto ou mais fechado. Até o Antônio Cândido colocou esses dois conceitos num artigo que ele escreveu. E ele define assim, o espaço aberto num texto é aquele texto, digamos, traduz aquele texto mais inteligível, mais fácil, mais acessível, onde tem uma comunicabilidade maior. E o texto literário que, digamos assim, instaura um espaço fechado, cerrado, é aquele texto mais difícil, mais complexo, mais elaborado, que as pessoas dizem, ah, não entendi, é o tipo de texto que precisa se ler mais de uma vez. E acontece que essa discussão é antiga, desde o primeiro momento que alguém escreveu um texto, digamos, literário, vamos usar essa imagem, já surgiu esse dilema. Esse texto é um texto que se entende ou é um texto que é difícil de entender? E hoje em dia eu acho que existe uma tendência, né, vou arriscar dizer isso, há uma tendência de, das pessoas e do mercado literário, meio literário, sistema literário, privilegiar e acentuar o texto aberto, que todo mundo entenda, a pretensão de que um texto pode ser comunicável para todos, né. E eu acho que isso é uma pequena bobagem, peço desculpa por dizer isso, porque todo texto, de alguma maneira, ele implica uma leitura e uma interpretação que pode ser diversa e controversa. Até uma matéria de jornal, matéria jornalística, que é a coisa mais transparente possível, cria já um impasse, assim, de sentidos. Imagina um texto literário, que é muito mais rico de efeitos estéticos, né, e de linguagem. Então, o curso é um espaço para a gente debater essas possibilidades. A gente não precisa nem eleger o texto claro e transparente, ou nem eleger o texto obscuro. Eles são formas com as quais os escritores têm que lidar, né. Precisa lidar. E estabelecer, em termos de qualidade, se um é bom ou se é um. De valor, né, exatamente. E também, assim, de uma maneira, assim, simplificando ao máximo, também dá para dizer que até aquele texto que é menos inteligível, que ele tem mais dificuldade de dizer algo, ele também quer dizer algo a partir disso. Então, essa também é uma ideia, né. Talvez a própria dificuldade, a própria incomunicabilidade dele, aquilo que ele não diz claramente, seja o que ele quer dizer. Ele quer dizer a coisa daquela maneira. Por exemplo, se a gente fosse adaptar, tornar mais palatável, mais acessível, o texto elaboradíssimo, que é o texto Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, não seria o Grande Sertão Veredas. O Grande Sertão Veredas é o que é porque ele tem aquela construção elaborada, uma recriação do falar, do sertanejo, do vaqueiro, né. Então, os textos literários, eles têm essas dimensões que a gente tem que aprender a lidar com elas. Se eu pego um texto difícil, eu tenho que aceitar a dificuldade dele. Se eu pego um texto fácil para ler, eu tenho que lidar com a facilidade dele. Não exigir que o texto fácil seja difícil ou, por outro lado, que o texto difícil seja fácil. Bom, e a ideia é estar com turmas não muito grandes, turmas pequenas, né. E a ideia é justamente ter quatro encontros, no mínimo, podendo ter oito encontros. Então, quem se inscrever para essa oficina tem essa possibilidade. Pode participar, no mínimo, de quatro encontros, mas também pode expandir a oito encontros. Porque essa ampliação do número de encontros vai depender da relação com os interessados, com os participantes do curso. Se o pessoal quiser ampliar, os grupos quiserem ampliar, fazer mais encontros, a gente faz mais encontros. Mas o mínimo é quatro encontros. Lembrando que também tem a possibilidade de quem não está pela cidade, também pode fazer esse encontro via Skype também. Via Skype, que eu vou aprender também a trabalhar com isso melhor. Então, o curso, o espaço fechado e o espaço aberto na Invenção Literária, a partir do dia 14, as inscrições podem ser feitas pelo e-mail, o da costara, da costara, arroba gmail.com, da costara, arroba gmail.com. Também pode procurar o Ronald Augusto aí pelas redes sociais também. E conversar com o Ronald para ver de que maneira tu pode te inscrever e participar do número de encontros que melhor te interessa, sendo que no mínimo quatro encontros para ter uma dimensão mais complexa sobre esse tema aí. Ronald, obrigado pela tua presença aí. Obrigado, Mísio. Certo? E sempre falando sobre literatura, sempre movimentando, mesmo nesse período aí que o pessoal resolve dar um tempo para a cabeça, o Ronald movimentando as cabeças aí também literárias nesse momento. Certo, Ronald? Valeu, obrigado. No final do ano passado, o guitarrista, cantor e compositor Alexandre França lançou o primeiro álbum com nove faixas autorais e hoje ele mostra para a gente um pouco desse trabalho. Hoje ele está solo aqui, mas o disco tem vários músicos acompanhando ele daqui a pouquinho, no segundo bloco a gente fala sobre esse disco também, mas hoje, agora a gente escuta a música com o Alexandre França. Contigo, Alexandre. What could I do If the devil knocked at my door Tell me What could I do If the devil knocked at my door Good to be here, baby That the devil got to be here, too Blues got my mind last night And I cried a riff on the floor I said, blues got my mind last night Blues got no reaper on the floor I'd never say one time, baby Still broken heart the rest of the night Yeah I need to talk to baby I need to talk to honey If it may be so sad Maybe not a pop that come But I just don't know my bad What could I do If the devil knocked at my door I said, what could I do If the devil knocked at my door Maybe not a pop that come But I just don't know my bad But I just don't know my bad Well, thank you very much for the invitation I just don't know my bad 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 I just don't know your bad I just don't know my bad de relato histórico, mas vamos a bailar, dançar muito e o vamos a fazer através de jogos recreativos. Não tudo sério, mas também pensando em como aprendíamos quando éramos pequenos, crianças, e tudo era mais simples. Então, entre a parte do relato histórico, aprender a bailar e jogos, vamos a bailar chacarera, vals criollo e cerramos em tango. E depois vai haver outro seminário, que é de samba, mas samba com Z, que é uma dança também da região norteia e da Argentina, que deriva das danças peruanas, da samba cueca de todo o origem desde Perú, Bolívia, Argentina e do sul do Brasil também. Muitas danças, então, de toda a América Latina para ser colocadas nesse espaço de dança, que é um espaço de dança que tu tens, né? Claro, isso vai acontecer sábado em Tanguera Estúdio de Dança, que todo mundo já conhece, Coruja 380, que a gente fez uma música com essa. Coruja 380, em frente a um total... Então, aí as pessoas já se lembram desse endereço. Isso vai acontecer sábado às 15 horas. Sábado 25. Sábado 25 de Janeiro. Sim. E o domingo 26... Na Kajika, Danças e Ritmo, na General Cadwell, todo mundo já conhece a Kajika. Tem dois dias do seminário. E dois dias. Kajika é nosso apoiador nesse sentido. E Clóvis Rocha, diretor do grupo Andanças, né? Bom, tem essas duas dimensões no seminário, né? Essa dimensão histórica, essa dimensão da conversa, da aproximação dessa região. E quem foi indicado para o curso? Quem já está dançando? Quem não dança? Ou quem quer conhecer um pouco mais dessa dimensão histórica? Como é que pode ser? Quem não dança nada, e tem ganas, e tem deseos, é bem-vindo e é quem vai aprender muito. Quem sabe um pouco vai incorporar muita informação de todas as danças da região. E quem sabe muito vai poder compartilhar seus conhecimentos e construir conhecimentos entre todos. Assim que está para todas e todos o seminário da Chacarera ao Tango e do Samba. E este sábado 11 eu vou estar também dando este seminário da Chacarera ao Tango em Florianópolis, que organiza Santa Milonguita. Também vamos estar bailando. Sim, esta sexta-feira com Sheira vamos a demonstrar um pouco de o que é o Samba e o Chacarera, né? E claro que não é o Samba, né? O Samba, é o Samba, é o Samba, é o Samba. O Samba, é o Samba. Que se baila com liensos. Sim, vamos a demonstrar o viernes, o sexta-feira, na Tanguera Estudio de Dança. Na Tanguera. E com Lucas Borra vamos estar bailando tango em Santa Milonguita, em Florianópolis. Assim que estamos recorrendo desde Argentina a Brasil para estrechar, unir a dança, os abraços abertos, enlazados e muito cerrados de la Chacarera ao Val Criollo, o tango e la Samba com liensos. E, bueno, isso, divertindo a nós também. E compartilhando essa experiência dessa região comum que a gente tem aqui no sul, no Mar da Vata, toda essa região aqui muito interessante. Porque, apesar de falar português, no sul do Brasil, a cultura é muito semelhante. O chimarrão, a carne, o vinho, essas danças. As mamachas, cheias de se vestir, o trabalho, estamos muito relacionados. Bom, então é o seminário aí, la Chacarera ao Tango, no sábado das 17h às 22h. Informações e inscrições pelo celular, que eu vou passar agora, o 99213-5615, e as aulas vão acontecer lá também no Tangueira Estúdio de Dança, na Comendador Coruja 380. Isso, eu queria agregar uma coisa. Isso é sábado na Tangueira, domingo na Cajica. Só que sábado é às 4 da tarde. Sábado 25, às 4 da tarde. E na Cajica vai ser domingo, mas às 3 da tarde. Certo. Também é o pessoal procurar pelas redes sociais também e encontra informações. Sim. Encontra a informação no Instagram, Cheyla Loi Folk e Tango. E todas as minhas atividades estão no Facebook, na minha página de Abraço Abierto. Cheyla Loi e Abraço Abierto. Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, ministro. E até a próxima. Muito obrigado. Bom, agora a gente vai fazer um pequeno intervalinho. A gente já está voltando com a Estação Cultura desta quinta-feira rapidinho. E a gente já está de volta. Mais de 30 anos de tradição e emoção. Uma Copa que revela craques. Grandes times sul-americanos. Copa Santiago de Futebol Juvenil. E já tem jogão na primeira rodada. Inter e 3 de fevereiro do Paraguai. Domingo, 9 da noite. Aqui, na TV Brasil. Aqui, na TV Brasil. da Santa Casa. Ingressos antecipados. Porto Verão Alegre. Apoio TVE e FM Cultura. No verão, um ótimo motivo para você ficar acordado até de madrugada. Eu acho que a gente deveria continuar assistindo até o fim. O que você tem aí? São vários episódios de séries consagradas para quem quer conhecer ou rever histórias incríveis. Estava esperando por isso. De segunda a sexta. Uma da manhã. Maratona de verão. Estação Cultura está de volta agora para falar sobre o espetáculo Expedição Monstro, que faz a apresentação única no sábado dentro da programação do Porto Verão Alegre. Eu converso agora sobre essa peça infantil, que venceu cinco categorias do prêmio Tibi Coera de 2018, com a atriz e produtora Danuta Zaqueto e com o ator Filipe Coutinho. Sejam bem-vindos ao Equestação Cultura. Tudo bem? Tudo. Mais uma vez em cartaz, mais uma vez nesse período bem interessante que é dentro da programação do Porto Verão Alegre. E o que não só a agorizada, que é um dos públicos-alvo do espetáculo, pode conferir no Operação Monstro? Expedição. O Expedição é um espetáculo que surgiu em 2015. A história em si são quatro amigos que saem numa expedição, numa floresta. E aí eles se deparam com um mundo mágico. Eles encontram três monstros bem diferentes entre si, mas com esse choque, esse confronto com os monstros, eles vão se descobrindo também e crescendo junto com esses monstros. Eu acho que o espetáculo fala muito dessa aceitação ao diferente, esse olhar gentil que a gente tem que ter com o diferente, sabe? E o Expedição é... basicamente é isso. São quatro crianças que encontram um mundo mágico. E essa ideia de correlação, né? Tem que trabalhar juntos pra poder sair desse mundo. Exato. E que é uma coisa muito, né? É um espetáculo infantil, né? Mas é muito também partindo dessa perspectiva do coletivo, né? De como esse grupo, eles têm as suas diferenças, as suas coisas, mas eles têm que buscar entender um lugar comum de convivência, de aceitar esse diferente, esse outro, esses monstros também, né? Que vêm desse mundo mágico, mas que afetam muito o real, assim. Todos eles se transformam por essa perspectiva de... pela transformação coletiva, assim, né? De aceitar o outro, aceitar essas relações. E muito mais que infantil, né? Eu acho que isso também perpassa pelas nossas próprias relações adultas, né? Eu acho que são questões também que muitos pais vão ver a peça, por exemplo, e a gente já recebeu bastante retorno referente a isso, assim, né? De como o Expedição também, ele pode atingir essas outras faixas etárias, porque ele apresenta e questiona situações e coisas que estão nas nossas relações, no nosso cotidiano, né? E que, na verdade, a gente cresce, mas os medos se transformam, né? Quando a gente é criança, a gente tem alguns medos, e quando a gente vira adulto, uns seguem, né? E outros viram outras coisas, né? A gente vai sempre ressignificando esses medos que a gente tem, né? De enfrentamento de coisas que a gente... do que a gente é, ou do que a gente acha que a gente é em relação aos nossos amigos. Às vezes, essas coisas não resolvidas, os monstros são os outros, né? Exato. A gente tem esses outros que têm que ser incorporados a um grande grupo para poder que a Expedição dê certo também dentro da história, né? É, exato. E cada monstro também tem uma característica muito peculiar também, identificada com as cores e tal. Exato. Muito próprio, né? Que tem que ser arranjada para que tudo dê certo, né? E é isso, né? Cada monstro é uma personalidade muito própria também, né? Cada monstrinho tem uma essência bem construída, assim, e cada um é bem por isso, assim, tipo... Nesse coletivo, nessas relações, essas personalidades dos monstros, por exemplo, chocada com essas crianças que, enfim, também estão se crescendo, se construindo, né? Faz com que esses atritos façam com que esse grupo consiga se crescer, sabe? Se construir, sabe? Se... São três monstrinhos, tá? Uma é cantante, assim, gosta de cantar, uma... Na verdade, é um gramelozinho, assim, uma blablaçãozinha, né? Ela não fala a língua portuguesa, né? Mas ela cria umas musiquinhas dela de felicidade, assim. O outro monstrinho, que é o Max, ele... Ele é mais ou menos o monstro herói da história, porque ele meio que guia a história. E tem a monstra, que a gente chama, que abre a porta, né? Dessa fantasia, que é interpretada pela Silvana Rodrigues, que é uma monstrinha que não fala, por exemplo. Ela só faz coisas corporais, muito tímida. Vamos fazer assim, tipo, agora o nosso tempo vai chegando ao fim, já deixamos aquele elemento suficiente pra quem ainda não ouviu a peça. ir lá conferir a Expedição Monstro. Até porque é uma apresentação única dentro dessa temporada. Então, no sábado, a partir das 17 horas, no Teatro do Sesc, na Avenida Alberto Bins, no Centro Histórico de Porto Alegre, em número 665. Ingressos antecipados, procuram pelas redes sociais, pela programação do Porto Verão Alegre, lá e tu consegue também comprar antecipado e também na bilheteria lá do Sesc. Certo? Obrigado pela apresentação de vocês aí. Uma boa apresentação pra vocês. Obrigada. Deixo vocês aqui e pulo pro outro lado ali pra falar um pouco sobre música, sonoridades de blues, rock dos anos 50 e 60. Marcam o primeiro álbum. Deixa eu levar o álbum comigo, né? O primeiro álbum do Alexandre França. Primeiro álbum autoral solo, porque o Alexandre também já tocou com outras bandas que foi lançado há menos de um mês. Tá ele aqui em minhas mãos. Esse aqui já é autografado. Seja bem-vindo ao Estação Cultura. Mais uma vez, bem-vindo à TVL. Valeu, Domício. Um abraço aí pra toda a galera que tá curtindo a gente. Cara, então muitas sonoridades, sonoridades de bandas, de sons que tu já tem trabalhado há algum tempo, né? Dos mais acústicos relacionados ao blues, passando até pro rockabilly, algumas coisas do rock mais clássico. Como é que tá esse disco aí? Bah, ele tem aí a linguagem de caras que eu escuto há bastante tempo, dentro do universo do blues anos 50 e 60, como tu falaste. Desde pianista como o Fat Domino, né? Até guitarrista como o Magic Sun, né? Guitarrista, os grandes mestres do blues de Chicago dos anos 60, né? Muddy Waters. O T-Bone Walker também, que é um cara do Sul, que eu gosto muito de ouvir. Então, eles com certeza refletiram muito na sonoridade desse trabalho, assim, que é uma pesquisa de muito tempo, né? Conhecendo os próprios músicos da gema do blues norte-americano, quando vem pra cá, a gente troca essa figurinha e tal, tocando junto com esses caras, isso tudo influencia a gente. Na hora de fazer a gravação, acaba saindo essa sonoridade aí que tu já bem falaste. Bom, e muito dessa sonoridade, como tu falaste, não só essa troca de ver também, de estar rodando também, de muitas gigs também. Tipo, é uma sonoridade de quem tá há bastante tempo nos palcos, nas gigs também, né? É, exatamente. A gente gosta muito de estar no palco, de estar ali suando a camisa, fazendo show, não somente com a banda, mas também acompanhando artistas quando eles fazem turnê aqui pela América do Sul, né? Como por exemplo, no ano passado, nós fizemos aí shows com caras incríveis, tipo o Bob Stroger, de Chicago, o J.C. Smith, da Califórnia, a J.J. Thames, que é de Nevada, mora em Nevada hoje, mas ela é do Mississippi. Então, artistas de polos fortíssimos do blues, que trazem a sua bagagem e a gente faz essa mistura no palco junto, assim, né? Bom, e a formação da banda aí tem harmônica, tem sax, o que mais a gente tem? O clássico... A formação clássica, né? Batera e baixo. Batera e baixo, né? O Sérgio Selbach no baixo, o Gustavo Leiner, grande baterista, né? Não por acaso o saxofonista é o meu irmão, André França, um grande músico, né? E tivemos participação especial aí de um grande guitarrista, o Guilherme Zanini e do harmônica chileno, Gonzalo Araia. Eles contemplaram a gente também em alguns temas que estão aí nesse disco, né? O disco tá no Spotify. Também no site do Alexandre, também pode encontrar mais informações. Alexandre Franca, aí o França sem cedilha, franzaguitar.com. Então tu pode adquirir o disco também, o disco já tá versão física, como está aqui na minha mão, pra galera poder adquirir também. Alexandre, queria agradecer a tua presença aí, parabéns pelo trabalho aí, tava escutando. Hoje eu vou escutar com mais calma agora com o CDzinho na mão, mas o pessoal também pode conferir. Tem clipe também pra galera conferir aí, tá bem bacana o clipe também pelas redes sociais. E vou pedir pro Alexandre encerrar o Estação Cultura de hoje com mais uma música aqui pra nós, ao vivo. E a gente volta amanhã, aí ao vivo, a partir das duas horas da tarde, com a nossa representação, hoje às nove e meia da noite. Alexandre, mais uma vez satisfação tê-lo aí. Satisfação toda minha. Então, por favor, um pouco mais de blues pra nós aí, certo? Com certeza, Domício, muito obrigado. Um abraço. E lembrando que amanhã eu vou estar no Célula do B, ali na Cidade de Baixa. Também tem shows no Malvadeza, no Sete Gastropub e no Quentings esse mês agora de janeiro. Tá bem recheado aí de shows acústicos. O pessoal pode seguir pelo Alexandre França Guittara lá no Instagram. Muito bem, procura aí o Alexandre pelas redes sociais e acompanha todos esses shows aí. Lembrando que o mais próximo é amanhã, é isso? Amanhã no Célula do B. Pode ir. Vamos nessa. O Célula do B. 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 She's my big red little girl, she got on my life. She's my big red little girl, she got on my mind, yeah. Yeah, she did. Somebody asked me to go out. It was a party Monday night, she was really cocky in her hand, and told me.